Queremos igualmente saudar Sua Excelência Pio Augusto Matos por escolher o distrito de Morrumbala para as celebrações do Rio Internacional do Ambiente. Conseguimos, com o apoio de parceiros, refloreçar até o primeiro trimestre 870.8 hectares em oito distritos. Alto Moloco, Aguru, Emucuba, Il, Namacurra, Nicuadala, Milagem e Magaja da Pó. No presente ano, temos como meta refloreçar 30 hectares com espécies nativas em dez distritos da nossa província. Nós recebemos mais uma escola, completando desta vez a nona gésima escola de construção convencional. Estas 90 escolas do universo de 273 que albergam os nossos professores, alunos, mas também toda a nossa sociedade se vê interligada a ela. Por isso temos razões, mais do que suficientes, para dizer O melhoramento das condições de aprendizagem dos nossos alunos continua sendo o principal objetivo do nosso governo, governo de Moçambique. Daí que nunca ficaremos descansados enquanto parte dos nossos alunos continuarem estudando em salas precárias e ou embaixo das árvores. A escola primária Felipe Jacinto Nunes, que testemunhamos hoje a sua inauguração, faz parte de muitas outras escolas em construção na nossa província que se encontram na fase de conclusão e serão entregues ainda dentro deste ano de 2024. Com vista a despertar a todos da necessidade de protegermos cada vez mais o ambiente devido aos desastres naturais que enfrentamos nos últimos anos, o Ministério da Terra e Ambiente escolheu como lema restauração das terras resilientes e a seca e a densificação. Este lema remete a cada um de nós a obrigação de proteger o meio ambiente através do plantio de árvores que vão proteger a terra da erosão dos solos e evitar as queimadas descontroladas, o empobrecimento dos solos e até de perda de vidas humanas. Minhas senhoras, meus senhores, celebramos hoje o dia mundial no ambiente em Moçambique. Com a inauguração desta escola primária Filipe Jacinto Nunes, que comporta cinco salas de aulas equipadas com mobiliário escolar, bloco administrativo e sanitário para os alunos e professores, dignificando assim o cumprimento da nossa responsabilidade como governo e a promessa de melhorar e ver todos os alunos estudando em salas condignas. Com a construção e apetrechamento destas salas de aulas, o governo tira do chão 1.206 alunos, dos quais 540 são raparilhas. Por isso, queremos apelar às autoridades do Distrito de Morrumbar e outras entidades locais a não desperdiçar este número de alunos, combatendo deste modo as uniões prematuras, grandioses e precoces, para que as nossas crianças possam ter a oportunidade de continuar a estudar. Por isso, dizemos em bom tom, muito obrigado, Sua Excelência, Presidente Filipe Jacinto Nunes. Muito obrigado, Presidente Filipe Jacinto Nunes. Eu sinto-me bem, graças ao Papai FC, recebemos uma escola nova. Antes não estudávamos embaixo da mangueira, mas agora já recebemos uma escola boa equipada de cartão. Eu sinto-me bem, pelo menos tempo estudávamos uma escola precária, e sinto-me bem por receber uma nova escola. Pela graça da Deus que o Papai me disse. Antes estudávamos na mangueira, se cair a chuva não, e largávamos cedo porque a chuva... Juntos, desenvolvemos a tabela. Juntos, desenvolvemos a tabela.